Esta manhã, uma fatia do meu bolo de chocolate favorito foi roubada. Estou convicta de que quem cometeu essa vilania foi você. Te dou duas escolhas, admitir sua culpa pra ser punida, ou me chamar de louca pra ser punida. Pense com bastante cuidado sobre o que vai sair da sua boca, Wormwood. Eu não roubei! Pense com bastante cuidado sobre o que vai sair da sua boca.